Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e da hora de nossa morte, amém Quero que você pegue a tua Bíblia, você trouxe a Bíblia, dá uma olhada para ver se o teu irmão é um bom cristão Um bom cristão sempre tem a Bíblia na mão, dá uma olhada E agora? Diga para ele, onde está a tua Bíblia meu irmão? Pergunta para ele se é católico de verdade? Teve alguém que mostrou celular, diga para o teu irmão, celular não é Bíblia? Não é? E diga para o teu irmão, no céu não tem celular, já vou te informar O que é que você vai fazer? Hein? Bom, os que esquecem a palavra de Deus em casa, depois com certeza devem te ter aqui na livraria, né? Você vai comprar, vai fazer um investimento Para as pessoas esquecidas, ela tem que ter umas cinco Bíblias Uma na bolsa, uma no carro, né? Um no quarto, um no trabalho Porque daí não esquece mais a palavra de Deus Bem, eu quero que vocês levem muito a sério isso Se ficar só isso, já está bom minha pregação hoje Nós estamos vivendo um tempo Que a gente tem a graça De carregar a Bíblia na mão Carregar o terço na mão Carregar a cruz no pescoço Talvez chegará um tempo Como diz a própria Bíblia Que teremos fome E saudade Da palavra de Deus Procuraremos de um lado para o outro Que nem doido E não encontraremos mais Talvez possa chegar um tempo Que não vai permitir que você carregue a Bíblia na mão E você vai ter saudade Por não ter o tempo que você tinha Ficado com ela E eu digo para vocês Que para mim Vai ser uma arma Que vai vencer Muitos combates A tua Bíblia Vai ser a luz Que vai dissipar as trevas E por isso quando eu digo para você Carregar a Bíblia É uma voz de Deus dentro de mim Que não se cala Por onde eu passo Eu falo isso E eu digo para vocês Esqueça qualquer coisa Quando você sai Menos a Bíblia Menos o seu terço Menos sacramentais Por que? Porque ele é o nosso sinal de defesa Olha Olha Ontem O médico Que é meu médico Foi sequestrado E Foi muito doloroso Porque é um homem de missa diária De rosário diário E de muita oração Graças a Deus Que tudo que eles queriam Era o dinheiro Eram as coisas materiais E Deus o privou A vida dele Só que isso gerou muito Gera muito trauma Muito medo Só uma pessoa que fica com a arma na cabeça Por muitas horas seguidas Sabe o que significa isso Por isso meus amados Nós estamos andando no meio de pessoas Que a gente não conhece Que a gente não sabe O que essas pessoas são capazes De fazer com a gente Com a nossa casa E a única forma da gente guardar A nossa casa A nossa vida Se chamam sacramentais Força da palavra de Deus Bíblia Olha aqui Eu tenho Esse tercinho Que está no meu dedo Eu digo que ele salvou a minha filhada Que ela também foi sequestrada E ela estava Levaram ela para o meio de um mato E ela passou a noite toda O dia todo Com uma venda nos olhos E ela Já estava ali Achando que ela ia morrer mesmo Que não tinha o que fazer E ela pegou Esse tercinho E ela começou a rezar Sem parar Em voz alta As Ave Maria Aquele ladrão Aqueles bandidos Aqueles sequestradores Foi perdendo a força De ficar junto com eles Era ela Mais um músico Ela também é musicista E foi perdendo a força De ficar junto com eles Pela entonação Das Ave Maria Que ela rezava Com tanta autoridade Porque ela queria morrer Sabendo Que Nossa Senhora Ia acolher ela no céu Eles rasgaram a roupa deles Tiraram todas as roupas Deixaram eles no meio de um lugar Que era impossível sair Mas pelas Ave Maria Aqueles homens Sumiram de perto deles Deixaram eles ali Amarrados E eles foram rezando As Ave Maria Que Nossa Senhora Fez eles conseguirem Desamarrar Sair do meio de uma mata Saíram sem roupa Porque rasgaram todas as roupas deles Mas eles conseguiram Mas eles conseguiram sair Olha o poder que tem A Virgem Maria Nas nossas vidas E esta força que eu quero falar hoje O poder da oração Junto com a Imaculada Conceição E quando eu digo Para pegar a Palavra de Deus Eu aprendi na escola De Nossa Senhora A ler o rosto de Cristo Como diz o Papa São João Paulo II Vou da escola de Nossa Senhora Para ler o rosto de Cristo Então Nossa Senhora era a mulher da Palavra Nossa Senhora era a pessoa Que ficava o tempo todo Junto com a Palavra E por isso Ela acolhe a Palavra Eu quero que vocês Que trouxeram a Bíblia Pega a Palavra de Lucas Capítulo 1 Versículo 46 Você que não trouxe Preste atenção Escute com atenção A Palavra de Deus Esta oração se chama Magnífica Sempre quando eu vou para um lugar E que eu prego pela primeira vez Sempre Eu falo de Nossa Senhora Porque Ela é a Rainha Ela é a Senhora Ela é a Ela é tudo na minha vida Então É a primeira vez que eu venho aqui Na comunidade Na Iote E creio eu Que a espera foi muito longa Do Toninho E da comunidade Insistindo para eu ouvir Deus Hoje escolheu esse dia Para que eu estivesse aqui Para que eu pudesse Falar um pouco Desta mãe maravilhosa Que é a Nossa Senhora Que é a Nossa Senhora Então quero dizer para vocês Que Enquanto eu rezava hoje Por esta noite Eu pedia para Deus Para falar conosco O que Ele queria dizer Deus disse muito claro para mim Nós precisamos Nós precisamos de novo Fazer uma experiência profunda E mística De Pentecostes Do cenáculo Com Nossa Senhora Nós precisamos de novo Fazer Reacender em nós Uma chama do primeiro amor de Deus Que em muitos corações Já se apagou Precisamos acender Esta chama Que queima Do amor de Deus Dentro Da nossa alma Então O que Deus pede Para cada um de nós Que estamos aqui hoje Durante 50 dias A começar Do dia de amanhã 50 dias Não sei o que Deus vai fazer Na tua vida Nesses 50 dias Mas pouca coisa não é É muito E coisas boas Deus pede Para a gente rezar Todos os dias Cinco vezes Esta oração Que nós vamos rezar agora Que é o magnífico Deus fala Que nós vamos entrar de novo No cenáculo Com Nossa Senhora Eu e você Nós vamos fazer uma experiência Tão forte De Pentecostes Nós seremos tão embriagado Pelo poder de Deus Queimado Pelo Divino Espírito Santo Que a nossa vida A partir De amanhã Que nós vamos começar 50 dias Quantos dias? Quantas vezes o magnífico? Porque cinco Em honra Cinco chagas De nosso Senhor Jesus Cristo E esta oração Não é difícil De rezar cinco vezes Durante o dia Porque Até porque esta oração É a oração Da alegria Muita gente triste Vai ser curado Nesta oração Você crê meu irmão? Diga eu creio Eu creio A palavra diz assim E Maria disse Minha alma glorifica Ao Senhor Meu espírito Exulta de alegria Em Deus Meu Salvador Porque olhou Para a sua Pobre serva Por isso Desde agora Me proclamarão Bem-aventurada Todas as gerações Porque realizou Em mim Maravilhas Aquele que é poderoso E cujo nome é santo Sua misericórdia Se estende De geração em geração Sobre os que o temem Manifestou o poder Do seu braço Desconcertou os corações Dos soberbos Derrubou do trono Os poderosos E exaltou os humildes Saciou de bens Os indigentes E despediu De mãos vazias Os ricos Acolheu a Israel Seu servo Lembrado Da sua misericórdia Conforme Prometer A nossos pais Em favor De Abraão E sua posteridade Para sempre Maria ficou Com Isabel Cerca de Três meses Depois Voltou Para casa E agora Hoje Neste momento Ela está À direita Do seu filho Jesus Intercedendo Por cada um De nós Para que Libertados De mãos Inimigas Possamos Servir o Senhor Em santidade Em santidade E justiça Por todos Os dias Da nossa vida Palavra Da salvação Beja Tua Bíblia Como um ato De amor Cada vez Que a gente Beija Nossa Bíblia Nós estamos Beijando O rosto De Deus Por isso Eu me lembro Muito bem Da Dona Aninha A Dona Aninha Foi a mulher Que mais Marcou A minha vida Com o amor Que ela tinha Pela palavra De Deus Só de falar Dela Eu tenho vontade De chorar A Dona Aninha Me ensinou Sem nunca Ir para a escola Sem nunca Saber ler Ela me ensinou A amar a Bíblia De uma forma Sobrenatural A Dona Aninha Era uma mulher Muito simples Como o seu Toninho Né Como o Toninho Da comunidade A humildade Estava instalado Naquela mulher E eu Era ministra Da Eucaristia Morava em Maringá Paraná E eu Era ministra E eu não tinha carro E eu precisava Fazer as coisas Rápida Para dar conta Do dia Porque O diversitário Não é uma coisa Tão simples Então Eu tinha uma bicicleta Até hoje Eu tenho Bicicleta Porque eu amo Bicicleta Eu falo Que Deus É tão bom Que deu Para o homem A graça De andar De bicicleta Porque é saúde E tem crescido Muito O número De pessoas Que tem Andado De bicicleta De novo Bem Eu pegava Bicicleta Mas se Do meu Do meu Do meu Do meu Coração Fique Impregnada De Deus Que eu Possa Reverenciar O Senhor A cada minuto A cada instante Da minha vida Veja 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 Quando eu Entrava Naquela Casa Não tinha Nem móveis Nada Mas ali Tinha Tinha Muitos Santos Muitas Imagens Mas sabe O que mais Tinha Gente E por isso Que eu falo Para vocês Da palavra E as vezes Vocês Não entendem Muitos Não entendem E acham Que é um exagero Da irmã Não Não é É um Cramor É um pedido De Deus Para você Ficar mais Com a Bíblia E ficar menos Com o celular Porque o celular Está adonhecendo Muita gente Mas a Bíblia Está curando A Bíblia Está libertando Mas quando eu Chegava ali Eu preparava Ela Eu dava Jesus Para ela Quando eu Olhava aquela Bíblia Eu sentia Vergonha Da Bíblia Aquela Bíblia Estava Molhada De lágrimas Dona Ninha Ela dizia Assim Minha filha Toda Feliz Ela dizia Assim Para mim Você veio Me trazer Jesus Mas você Não vai Sair daqui De mão Sozinha Não E ela Colocava Eu sentada E ela Ela dizia Assim Jesus Eu quero Que o senhor Dê Para essa Tua filha Tudo E ela Começava A rezar Gente Ela colocava A mão Em cima Da Bíblia Ela dizia Ela dizia Ela dizia Assim Jesus Eu não sei O que está Escrito Aqui Mas eu Criei em Tudo Que está Escrito Aqui E eu Quero que o senhor Hoje Que o senhor Seja Tão Exaltado E amado Pelo Meu coração Ao ponto Do senhor Deixar Essa tua Filha Cheia Da graça E do amor De Deus Aquela mulher Nunca Leu a Bíblia Nunca Mas ela Sabia Mais da Bíblia Do que Todos Nós Juntos A Bíblia Dela Era aquela Bíblia Que todo dia Era amassadinha De tanto Ela pôr a mão E ela dizia Eu não sei O que está Escrito Nesta página Mas eu creio Em tudo E ela segurava Esta Bíblia Com tanto amor Eu digo Para vocês Quando eu soube Que a dona Ana Um dia Morreu Eu tenho certeza Que ela foi Direto Do céu Não tenho Dúvida Aquela mulher Me ensinou Muito Mas me ensinou Muito A amar O Senhor De todo O meu coração E eu sei Que ela Reza por mim E eu não Tenho dúvida Que o meu Esforço De ir lá De bicicleta Levar A Eucaristia Para ela Fez Fez com que Ela também Tivesse Este coração Cheio De gratidão Por isso Meus amados Eu nunca Fiz O que o Senhor Está pedindo Agora Cinquenta dias Cinco magníficas Por dia É a primeira É a primeira vez Que Deus Me fala Isso Por isso É Deus Mesmo Não é uma coisa Da minha cabeça Deus Quer de novo Fazer da sala Do nosso coração O seu trono Deus Deus Quer de novo Fazer da sala Do nosso coração Um cenáculo Deus Quer renovar Em nós Uma fé Impactante Uma fé Verdadeira E por isso O magnífica Para quem não sabe Ele É resultado Da ave maria Se a gente entender Que Após a ave maria Vem O magnífica Se a gente entender Que Esta ave maria Que a gente reza Dentro do rosário Que esse é o rosário Irmã É muita Muita oração Não dou conta não Tem muita gente Que nunca rezou um rosário Na vida Eu fico pensando O demônio é tão astuto Que ele quer fazer você pensar Numa mentira E você não dá conta De rezar um rosário Um rosário Só custa Uma hora E vinte minutos E você tem Vinte e quatro horas Durante o dia E ainda você pode Distribuir ele Pode rezar um de manhã Mais à tarde Mais à noite Que um terço Me dá aí esse terço Carina teu Carina faz um terço Muito bonito Com relíquia Deus deu Esta graça Para ela E um terço E um terço É isso aqui A gente A gente reza um terço Em vinte minutos Não mais do que isso Esse é um terço Mas quatro desse É isso aqui É o rosário Agora eu quero dizer Para vocês Feliz de quem já treina Rezar o rosário Todo dia Porque você já tem Uma garantia Na tua vida De eternidade Nossa senhora Disse Não vai ficar Para o lado De fora Quem reza o rosário Todo dia Eu não tenho dúvida Que quem me dá força Todos os dias Está aqui Quem me ensina Todos os dias A escutar O filho dela É a Virgem Maria A hora que o ser humano Entender Que ele precisa Rezar todo dia O santo rosário Não é porque Nossa senhora Precisa Dessas orações Ela já é santa Ela é imaculada Mas na hora Que você entender Que rezando O santo rosário Todo dia Sabe o que vai acontecer Com o mundo Você vai se tornar Colaborador Daquelas almas Que ainda são tíbias Daquelas almas Que ainda estão Padecendo Do purgatório Do purgatório Daquelas almas Que ainda não conhece Jesus Da medida Que rezarmos O santo rosário Diariamente Nós vamos ser Colaboradores Com aqueles Que governam A nossa pátria Nós vamos encher A nossa pátria De luz E a luz É mais forte Do que as trevas Então Está na hora Da gente Entender O que é a ave maria Ave maria Também conhecida Como saudação Angélica É tão sublime É tão sublime E elevada Que o Beato Alano de La Roche Julgou que nenhuma criatura Pode compreendê-la E que somente Jesus Cristo Nascido da Virgem Maria Pode explicá-la Ninguém tem a força De compreender Uma ave maria Ela tira Principalmente Sua excelência Da Santíssima Virgem A qual foi dirigida Da finalidade Da encarnação Do verbo Para a qual foi trazida Do céu O Arcanjo São Gabriel Que o pronunciou Pela primeira vez Cada vez que eu rezo Ave maria Os anjos Se acampam Em volta de mim Para rezar Comigo Rezar As ave maria Dentro do teu Do teu quarto Da tua casa É realmente Dar a vassoura Nas mãos Da Virgem Maria Para limpar Aquilo que você Não é capaz De enxergar E de limpar Então irmã É muito mais fácil Rezar as ave maria Do que Ficar reclamando O dia inteiro É muito mais fácil Rezar na tua dispensa Que está faltando A comida As ave maria E pedir para Provedora do céu A provisão Do que ficar reclamando É mais fácil Rezar no teu trabalho As ave maria E pedir para Nossa Senhora Prover A bênção De aumentar O teu salário Do que ficar trabalhando Balmourado Reclamando E falando mal Ainda do patrão A saudação Angélica Resume toda A teologia Cristã Olha que forte Sobre Maria Santíssima Nela se encontra Um louvor E uma invocação O louvor Contém tudo O que faz A verdadeira Grandeza de Maria A invocação Contém tudo O que lhe devemos E tudo O que podemos esperar De sua bondade Em relação a nós A Santíssima Trindade Revelou A primeira parte Da ave maria Santa Isabel Iluminada Pelo Espírito Santo Acrescentou A segunda E a igreja No concílio Primeiro concílio De Éfaso Do ano De 430 Após a conclusão Após ter definido Que Nossa Senhora É verdadeira Mãe de Deus Este concílio Ordenou Que ela fosse Invocada Com as seguintes Palavras Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Então Eu preciso entender A força da ave maria É a força do evangelho E a força do evangelho É uma força Que salva É uma força Que liberta A força do evangelho Também Também é uma força De cura E libertação Portanto Quando eu entendo Que ao proclamar a ave maria Eu estou proclamando O santo evangelho De Deus E esta oração Ela tem uma força De exorcismo Se você quer uma oração Forte Para destruir As potências Do inferno Eu digo pra você Está aqui Reza o rosário Reza o pai nosso Reza o creio Reza a ave maria Reza A ejaculatória Que Nossa Senhora Ensinou Em Fátima E você vai experimentar Um novo tempo Na tua vida E digo mais O poder desta oração Ela faz Com que Nós experimentamos Pentecostes Todos os dias Todos os minutos Todos os instantes Da nossa vida E o mais bonito Quanto mais cesamos As ave maria Mais a gente desenvolve O dom Da escuta Deus fala com a gente O tempo todo Então Eu preciso entender Pela saudação angélica Deus fez o homem Uma virgem Se tornou mãe de Deus As almas do justo Foram livradas do limbo As ruínas do céu Foram reparadas E os tronos vazios Foram preenchidos O pecado foi perdoado A graça nos foi dada Os doentes foram curados Os mortos ressuscitados Os exilados Chamados de volta A Santíssima Trindade Foi apracada E os homens Obtiveram A vida eterna Por fim A saudação angélica É o arco-íris O que que é a saudação angélica? O que que é uma ave maria? É uma arco-íris Diga pro teu irmão Quando você reza a ave maria Vocês já viram o arco-íris Como é lindo? É maravilhoso Só tem arco-íris Depois da chuva Só depois da chuva Entretanto Aqui Quando nós Rezamos as ave maria Nós trazemos Pra dentro De nosso ser A chuva Da eternidade A água Que emana Do trono Do rei Nós rejuvenescemos Rezamos a ave maria Diz que era um tratamento De beleza Rezamos a ave maria Em primeiro lugar Ela calma A ciência Já estudou A ave maria E já descobriu Que a ave maria Ela previne Céulas Cancerígenas De se desenvolver E pessoas com câncer Que reza As ave maria Elas são curadas E se elas não são curadas Pra terra Elas são curadas Pro céu As ave maria É um calmante Pessoas que não conseguem Dormir Começa a treinar A rezar O santo rosário Sem contar Que as ave maria Cura A ansiedade Quando a gente reza As ave maria A gente vai Acalmando A gente vai Trazendo pra dentro De nós Respostas Do céu Então Por fim A saudação angélica É o arco-íris O sinal Da cremência E da graça Que Deus fez O mundo Ainda que esse cântico Se dirija Diretamente A mãe de Deus E contém As seus elogios Bem por isso Ele é menos Glorioso A Santíssima Trindade Porque toda honra Que prestamos A Nossa Senhora Reverte a Deus Como causa De todas As suas perfeições E virtudes Deus Pai É glorificado Quando honramos A mais perfeita De suas criaturas Deus Filho É glorificado Porque louvamos Sua puríssima mãe O Espírito Santo É glorificado Porque admiramos As graças Com as quais Ele acumulou Sua esposa Assim como a Virgem Em seu belo Cântico Magnífica Remeteu a Deus Os louvores E as bênçãos Que lhe dirigiu Santa Isabel Assim também Ela remete Prontamente A Deus Os elogios E as bênçãos Que lhe damos Pela saudação Angélica Por isso Santa Matilde Desejava saber Qual o melhor Modo De testemunhar Sua devoção Para com a mãe De Deus Certo dia Ela foi arrebatada Em espírito E a Virgem Lhe apareceu Trazendo no peito A Ave Maria Escrita Em letras De ouro E lhe disse Sabe Minha filha Que ninguém Pode me honrar Com uma saudação Mais agradável Do que aquela Que me fez Apresentar Adorabilíssima Trindade E pela qual Ela me elevou A dignidade De mãe De Deus Pela palavra Ave Que é o nome De Eva Soube Que Deus Por sua Nui potência Que tinha Preservado De todo O pecado E das matérias As quais A primeira Mulher Foi sujeita O nome Maria Que significa Dama de luzes Assinala Que Deus Me acumulou De sabedoria E de luz Como um astro Brilhante Para iluminar O céu E a terra As palavras Cheias de graça Me representam O Espírito Santo Me acumulou De tantas graças Que eu posso Largamente fazer Participar Delas Aqueles que os pedirem Por minha mediação Dizendo O Senhor é convosco Renova-se em mim A alegria Inefável Que seria Quando o Verbo Eterno Se encarnou Em meu seio Quando me diz Bendita sois Vós entre as mulheres Louvo a misericórdia Divina Que me levou A este alto Grau De felicidade E as palavras Bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Todo o céu Se alegra Comigo Por ver Jesus Meu filho Adorado E glorificado Por ser salvo Por ser salvo Por ter salvo Os homens Por isso Rezar As ave maria Realmente É entrar No campo Mais profundo Da espiritualidade Veja Muitos de vocês Tem meditado O diário Da irmã Faustina Quem ainda Não tem esse livro Deveria ter Como um livro De leitura Diária Veja Irmã Faustina Uma mulher Que tanto Nos ensina Um dia Está lá no 1412 Do livro Diário Da irmã Faustina Com grande zelo Preparei-me Para a festa Da Imaculada Conceição De Maria Velava ainda Mais Para permanecer Recolhida Em espírito E refletia Sobre esse Seu privilégio Exclusivo Por isso Meu coração Estava Todo mergulhado Nela Agradecendo A Deus Por ter Concedido A Maria Esse privilégio Não só Me preparava Pela novena Em comum Feita Por toda Congregação Mas também Procurava Pessoalmente Saudá-la Mil vezes Ao dia Rezando Em sua honra As ave Maria Durante Nove Dias Então Quando você Entender O poder Das mil Ave Maria Que muitos Rezam No primeiro Sábado De cada mês Mas Eu estava Atendendo Uma moça Um dia Deus fala Muito Comigo Através Das pessoas Muito Eu estava Então Atendendo Uma moça Essa moça Disse assim Irmã Zélia No tempo ainda Da pandemia Ela disse assim Irmã Zélia Eu estava Numa situação Muito complicada Da minha vida Eu pedi para Deus Uma oração Forte E Deus Me levou A abrir O diário Da irmã Faustina Quando eu abri O diário Da irmã Faustina Estava aqui A oração Forte Para mim Fazer Durante nove Dias Eu precisava Rezar mil Ave Maria Por dia Uma novena Que a irmã Faustina Fez Em honra A Nossa Senhora Agora vocês sabem Para rezar mil Ave Maria É cinco horas De oração Por dia Não é oração Simples Fácil E ela disse Que Deus foi tão generoso Que ela falou assim Para o Senhor Como que eu vou rezar Mil Ave Maria Eu trabalho Que horas que vou rezar De madrugada Eu não dou conta Aí chegou A patroa dela E disse Para ela Olha Nós vamos ter que fechar A loja Por nove dias Por nove dias Porque O período da pandemia Está muito intenso E a gente Não vai trabalhar Durante nove dias Quando Deus Pede Deus dá o caminho Para a gente Obedecer Não precisamos Ter medo Bem Ela falando isso Para mim Eu estava Buscando uma oração Para fazer com o povo No tempo da pandemia Jesus falou Eu quero que você Reze com o povo Durante nove dias Mil Ave Marias E teve alguns Que me acompanhou No tempo da pandemia E viu que eu fiz isso Nove dias Cinco horas de oração Rezando com o povo Mil Ave Maria Digo para você Digo para você Quantos testemunho Quantos milagres Deus fez Em nove dias Bem Então Eu tenho uma família Que eu acompanho E esta família Eles são abertos A vida Então A Suza Ela tem Trinta e cinco anos E ela tem sete filhos Ela tem um casal Duas menininhas gêmeas E ela então Como teve muitos filhos Sete filhos Precisava de uma casa maior Precisava de um sítio Porque ela queria educar os filhos Do sítio Até porque Quem vive no sítio Tem muito mais vida Muito mais saúde mental Hoje a gente vê Crianças que crescem Que não sabe o que é um pé de abóbora Não sabe o que é um pé de limão Não sabe o que é um pé de cenoura Eu levei as meninas lá no meu jardim Aliás na minha horta Para tirar o matinho Quando eu cheguei Elas tinham arrancado todas as minhas verduras Não sabe O que é alface Não sabe o que é couve Arrancou tudo Destruiu a horta E nós estamos hoje Buscando Graças a Deus Graças a Deus que vocês vieram nesse sítio Graças a Deus que existe esse sítio Louvado seja Deus Por Deus ter falado Com Toninho Por ter revelado com a sua esposa Para poder Dar esse ambiente Para a gente poder respirar um pouco Da graça de Deus E quanto maior o sacrifício Eu digo para vocês Maior a graça Hoje para chegar aqui Nós tivemos muito sacrifício Carro estragou Não sei quantas vezes Estivemos no meio da rua Tiveram que empurrar nosso carro Foi uma aventura E a gente morrendo de sono Passou a noite inteira sem dormir Viemos de Santa Catarina Ontem Tinha um público também Tão grande como vocês Eu e Amanda E a Karina Que viemos aqui hoje A gente viveu essa aventura Mas eu digo sempre Quando tem dificuldade Quando tem sacrifício Tem muitos milagres O grande problema do povo Que eles querem os milagres Sem o sacrifício Se exigiu muito você chegar aqui Né? Porque a graça que você vai levar daqui É muito grande O milagre é muito grande Então Ela então a Sousa O marido disse Mulher O que nós vamos fazer? Sete filhos Precisamos de uma casa maior Eu não sei o tamanho da tua casa Talvez você também Precise de uma casa maior O que falta É o que você vai entender Agora nesse casal Falta compromisso de oração A gente diz Que a gente não tem tempo Mas eu fico perguntando Muitas vezes O teu tempo Você está jogando tudo nessa terra? Pois é Você não vai morar aqui Você pode passar um pouco de aperto Quando você chegar lá no céu E ver Que você gastou todo o teu tempo nessa terra E tudo vai ficar aqui Está na hora da gente começar a rezar Preparando nossa casa No lugar que é A eternidade Está na hora da gente colocar Pedras de diamante Que essas pedras aqui Pedras de diamante Que é a pedra da Santa Missa Na nossa casa Na construção Da nossa casa lá no céu Então A Souza é uma mulher De muita oração De muita intimidade com Deus E O marido dela Disse assim Que que nós vamos rezar Para poder Ter uma casa maior Ela disse assim Vou escutar Deus A gente A gente às vezes Quer o atalho Caminho mais fácil Eu quero uma casa Mas eu quero que Deus já me dê a chave Que Deus já me dê tudo pronto Eu não preciso me comprometer Com rezar com o lado Eu digo sempre O tamanho da tua oração É o tamanho Da graça Que você está pedindo Se você reza De qualquer jeito Você vai ter uma coisa De qualquer jeito Mas se você reza Com amor Com fidelidade Deus não vai esquecer Que você fez um caminho Penitencial Então Para a glória de Deus Essa mulher Foi rezar E Deus falou para ela O seguinte Vocês querem uma casa grande Vocês querem um sítio Então a oração Também tem que ser grande Olha para o teu irmão Qual o tamanho Do teu projeto É o tamanho Da tua oração Né? A gente quer tudo De Deus Mas a gente Não quer fazer esforço Para nada Então Se você quer algo Você precisa entender Que você tem que rezar Para este algo Acontecer E como é prazeroso Saber Que você foi Colaborador Da graça Deus Eu dou A dor Da graça Mas você É colaborador Da graça A gente Que coloca em ordem Todas as coisas Vocês querem ver Milagre acontecer Casal rezando Junto Quando um casal Reza junto O milagre Vem rapidamente Eu particularmente Quando eu quero pedir A oração Para alguém Dificilmente Eu vou pedir Para um padre Eu peço Para um casal O sacramento Matrimonial Tem uma força Poderosa Quando um casal Põe a mão Na cabeça Dos seus filhos Para rezar Dificilmente Ele não vai Contemplar Um grande milagre Naquela hora É simples assim É simples assim Mas o que Que falta Falta Determinação Como diz a música Do Freyjus A gente Precisa ter Fidelidade Então a Souza Muito firme Chegou e disse Assim Olha Deus falou O seguinte Nós vamos ter O nosso Sítio A nossa Casa Mas nós Precisamos Rezar Durante Os Nove Primeiro Dias Do mês De cada Mês Durante Um ano Então isso Significa do dia Primeiro ao dia Nove De cada Mês Mil Ave Maria Por dia Meu Deus Diga para o seu Irmão Você acha que você Reza meu irmão? Você acha que você Reza? E as vezes A gente se Vangloria Nossa eu rezo Um terço Todo dia Eu vou A missa Todo dia Eu digo Para você É pouco Não faz Mais do que Tua obrigação Diante de tudo Que você recebe Vida Ar para respirar Saúde Pernas para andar Você recebe Inteligência Para poder Administrar Os teus Bens Então Deus te Dá tudo E o que Você faz Eu digo Para você Ainda É muito Pouco Claro Que o marido Se assustou Você escutou Deus direito Ela disse Escutei É isso mesmo Que nós iremos Fazer Juntos O casal Rezou Durante um ano Binho Ave Maria Dos primeiros Dias do mês Do dia Primeiro Ao dia nove Mas sabe O que Deus Deu para eles? Um sítio Uma casa Móveis Que se você Olhar Eles levariam Talvez Sabe Quantos mil anos Trabalhando Para poder Ter tudo Aquilo Porque Deus Viu A fidelidade Dos seus filhos E Deus O honrou Com o melhor Aplauda o Senhor Porque Ele merece Esse Deus Que é bom Ele nos treina Sempre Para poder A serra Perigosa Eu estava Descendo Essa serra Um dia De muita chuva E Eu senti Que tínhamos Que rezar Com esta canção Augusta Rainha Do céu Ó soberana É uma oração Esta música E eu senti Que tínhamos Que rezar E começamos A rezar Estava eu E uma outra Irmã No carro E começamos A rezar E de repente E de repente Vem uma carreta Bucinando Era uma descida Estava chovendo E a carreta Bucinando Com tudo Atrás de mim Eu percebi Da hora Fui muito rápido Nossa Senhora Até hoje Eu fico pensando Como que foi Que eu tirei Aquele carro Da pista E joguei Do lado E a carreta Passou E bateu Na frente Num outro carro Porque a carreta Estava sem freio E aquela carreta Bateu com tudo No outro carro Parou toda a pista E ali Eu parei E rezei Porque ficamos Muitas horas Parado Eu rezei Mil Ave Marias Pedindo Para Nossa Senhora Que nada Ninguém morresse Naquele acidente Mas como a gente Não tinha acesso Ao acidente Então eu peguei Minhas redes De oração Mandei um pedido Gente Vamos rezar Acabou de acontecer Um acidente Era para eu Ter morrido Mas esta música Esta oração Salvou a minha vida E a vida Daquela irmã E Deus falava Para mim Assim muito forte Eu queria saber Quem era o motorista E eu queria Conhecer o motorista Então eu mandei Todas as minhas Redes de oração Rezar E todo mundo Rezou muito Naquele dia Depois Liberou a pista Eu fui embora Eu sei que a pessoa Foi para o hospital E soube que a pessoa Não tinha morrido Mas Eu queria De alguma forma Saber Quem era aquele motorista Quando foi no dia seguinte Eu estava pregando Na cidade de Maringá Paraná E eu recebi Eu recebi um recado Um recado De uma menina Lá Dos Estados Unidos A Priscila E ela disse assim Irmã Sabe aquela pessoa Que a senhora pediu Para a gente rezar Ontem O motorista Eu rezei Eu rezei a tarde inteira E mal sabia Que eu estava rezando Pelo meu próprio cunhado Quem estava naquela carreta Era o meu cunhado Pai de duas crianças Pequenininha E eu quero dizer Para a senhora Que eu recei tanto E não sabia Que rezava Estava rezando Pelo meu próprio cunhado Eu fui até a casa dele Ele morava em Curitiba Eu fui dar um abraço Nele Olha que história Eu fui conhecer ele E ele disse assim Quando eu vi o teu carro Porque tem uma Nossa Senhora De Guadalupe Muito grande Atrás Do meu carro E tem uma Nossa Senhora Das Graças Na frente E ele disse Quando eu vi Nossa Senhora Eu falei Eu não posso Eu não posso mãe Eu não posso Não me deixa Eu não posso Bater nesse carro E eu sei Que foi um milagre Que ela fez Vendo que você Tirou com tanta Agilidade Aquele carro Da pista Olha os filhos Esta música Ela tem poder Ela é uma oração Nós vamos cantar ela De novo E você vai Determinar Declarar A sua Sua cura A sua libertação Porque Deus Pode usar De uma música Para nos libertar Como sou Da minha vida Aquele dia Augusta Rainha do céu Ah que música Linda Maravilhosa Para nos hermãos Para nos hermãos Para nos hermãos Vão